Música 193 máquinas e equipamentos produzidos no exterior e não fabricados no Brasil tiveram um imposto de importação reduzido de 14,16% para apenas 2%. A medida vai valer até dezembro de 2014 e esta é uma decisão da Câmara de Comércio Exterior. E tem os objetivos de incentivar os investimentos no país, aumentar a inovação tecnológica e gerar emprego e renda em diversos setores da economia brasileira. Entre os itens que tiveram a alíquota do imposto reduzida estão produtos de mineração, informática e telecomunicações. A lista completa está no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. www.medic.gov.br De Brasília, Daniela Almeida. Música Música